Galera, boa tarde Hoje é dia 28 de setembro de 2014 São 15 horas e 37 minutos Estamos chegando aqui em Aparecida de Goiânia Vamos dar um QAP aqui no posto Aparecidão Pra amanhecer e ir pro cliente Porque lá no cliente não tem nada É área industrial, não tem lanchonete Não tem nada Então o melhor é ficar por aqui que é pertinho Vou fazer o retorno aqui Porque o primeiro eu fui dar uma olhada Ver se é vaga O papai liberou lá, tem vaga Esse posto aqui pra quem não abastece Não é cadastrado, tem que pagar Mas a minha empresa tem cadastro aí Daí eu falei com a gerente lá Ela liberou pra abastecimento Pra super noite aí Então vamos esperar passar o fluxo aqui da rodovia Mas pense no calor Olha o meu rosto Olha Tá marcando 39 graus aqui no meu termômetro do caminhão Uma sensação de uns 80 Eu saí ali fora um pouquinho Quase morri de calor O ar condicional não tá vencendo não Mas que cara burro Tem um cara ali do meu lado Que quer passar por cima, por baixo da carreta Pra poder Entrar na pista Entrar na pista Nossa, será que ela não pode esperar um segundo? Aqui é o local mais seguro que tem a princípio Na Aparecida de Goiânia aqui Tá muito quente Nossa Calor de louco Só ia sair um pouquinho ali Meu Então tamo aqui Vamos chegar aqui no posto Aparecidão Ele tem o nome de posto Marajó Mas na verdade é conhecido como posto Aparecidão Vamos achar um lugar aí dentro pra nós estacionar Tá sim de caminhão aí dentro Normal, né? Muito calor, gente Muito calor mesmo Aumentar esse ar aqui Porque tá Tá osso Calor fora do comum Super abafado Bom, Goiás é um lugar muito quente mesmo, sabe? Tipo uma portaria aqui Perda aí Perda aí Onde é que tem vaga aí, Sr. João? É Aqui por aqui não tem mais nada não É Onde é que fica mais acessível, mais perto do banheiro? Pra lá, pra cá? É Mas não vai ter vaga ali não Mas não vai ter vaga ali não, né? Pra cá Não vou lá pra trás, eu acho que é melhor É, tô ali então Hã? Hã? Cedo A minha empresa tem cadastro aí Talvez eu abasteça, mas só amanhã Já falei com a menina do caixa lá Aí ela disse que liberou pernoito aí Porque a empresa abastece aí também Hoje não tem ninguém lá na empresa Pra autorizar o abastecimento, né? Daí ela falou que amanhecer Não é só validar ali que tá liberado Eu passei lá na outra portaria Pra ver como é que tem a vaga, né? Então Tá achando um buraco aí agora Nossa, gente, tá muito calor Tendo muito apertado O pessoal quer tudo no lugar mais Mais perto do banheiro Mais perto do restaurante Na sombra Então fica Fica bem difícil, né? Vamos ver se é um lugarzinho por aí Esse aqui dentro da papor Como é que ele funciona Vou botar pra aquele companheiro ali Dá uma olhada lá pra trás Deixa eu parar de ir Deixa eu apastecimento Tá? 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 Não tem, todo mundo que vem pra cá para aqui Então é difícil Arrumar um lugarzinho Que fique bom Aqui era boa, mas viesse uma vaga que ficava chique Mas está entupido Viu lá para trás Não dá para trancar os corredores Acho que aqui não vira não Vou voltar aqui Morrer com o calor Vamos lá Daqui a pouco nós achamos um lugar aí Mas Sempre que for dar ré Sempre liga o alerta É importante Qualquer manobra que você for fazer Para trás aí Liga o alerta Opa Parece que achou um lugarzinho ali Bem na sombra Quer ver? Vai dar na veia Do jeito que aqui Ah, ali sim Ah não É exclusivo Não tem vídeo disso Mas acho que ele é comigo Acho que eles não tem Não tem descrição aqui não O que é que é um lugarzinho ali É legal Mas acho que ele tem O que é que ele não tem Não tem O que é que ele tem Outro Que o outro In Меня É legal É legal Não tem Tem um lugar E A manutenção No sentido Ah, beleza Dá pra ficar aqui Porque Só funciona amanhã cedo Essa área exclusiva de serviço Então Fechou galera, beleza Gostamos aí